Quer Grupo Transparência Timor-Leste, CGT-TLE, parceria o Oxpon, RAIS Hadomi Timor-Oan, no ADTLE, luta por orçamento geral estado, inclusivo o EMA-O-Deficiência. Terça-feira, semana, loronronulú, fulano dezembro, tinangné. Quer Grupo Transparência Timor-Leste realiza a formação OZE, básico, no raça e consciência com o abadireito EMA-O-Deficiência, e ressalam o hak farol dili. Coordenador Nacional Corpo Transparência, CGT-TLE, Sabino Guzmão Fitung-Hateteng, parceria importante tebes, atuha metin luta por inclusivo. Eu soube-me com o colega parceria de cirurgia Oxpon, Grupo Promotor RHTO, ADT, Associação Deficiência MTHO, Timor-Leste, RAIS Hadomi Timor-Oan, RHTO. Eu soube-me com a equipe Open the Book. Agora, eu fico-me com a luta sobre o orçamento geral do Estado, inclusive com o EMA-O-Deficiência. Eu tenho um conto que eu tenho uma informação que eu tenho para o colega Média Ciras, e eu tenho uma atividade que me ensina em vídeo breve. Hoje, eu tenho uma informação que eu tenho para o colega Ciras, para essa informação, eu tenho uma informação que eu tenho para o colega Ciras, e eu tenho um papel muito importante tebes e o processo de democracia nos direitos humanos. Também eu colaborei com o EMA-O-Deficiência MTHO, ajuda para o TBB e o assunto de eficiência. Eu tenho um liga para o orçamento geral do Estado, onde eu tenho inclusão, inclusive, acessível. Nemos reconhece desenvolvimento laula acessível para a Estrada Educação no Saudi. Reportagem Sabina Sansa, Prisca Sara, Televisão Timor Pós.